Saudações pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Darkest Dungeon e vamos ver o que podemos fazer hoje. Primeiro de tudo, vamos ver se está tudo ok, beleza. Conseguimos pegar bastante itens, agora tem 13 mil de Gold e quem eu usei por ultimo? Hum, tá, eu estava um pano. Movimento não, olha o que é isso aqui. Hum, meia boca. Essa aqui até que é legal, nunca peguei esse item, sinceramente nunca peguei esse item. Articlária não, o bufão, mate a sereia, média né? Bom, deixa eu ver como é que estão as coisas aqui. Nível 1, nível 1, nível 1, nível 1. É, certinho, é certinho. Por quê? Vamos deixar todo mundo nível 2, aí quando não tiver mais nível 1, né? Aí a gente parte para fazer os próximos chefes, por quê? Quanto melhor, quanto mais você esperar para fazer o chefe, melhor é. Por quê? Porque vocês provavelmente estarão melhor preparados, isso é óbvio, tá? Vamos pegar aqui o cutulão aqui, né? Pá, beleza, pegamos. A chance de atordoamento, que é melhor ainda. Ele, nossa, vai ter uma chance de atordoamento ridícula, cara. Né? Você a gente coloca velocidade, né? Porque ele é muito lento. E agora a gente coloca precisão, isso. Ah, aliás, não. Precisão não, eu sempre esqueço. É que eu ainda não tenho aqueles itens ainda, né? Ah, nela a gente coloca precisão e o must have aqui da velocidade, tá? Que é bem melhor, né? Querendo ou não, é bem melhor. Tá, chance de virtude. Ah, apesar que... É, pode ser. Chance de virtude. É, melhor ainda. Nele, como vai tirar precisão dele, não dá para colocar isso. Ah, aqui ó. Pronto. Ele já tem mais velocidade e ainda tem mais chance de virtude. O que é muito bom, tá, gente? Lembrando que a virtude faz a gente se preparar, né? Então, beleza. Então, vamos lá para a masmorra curta. Lembrando que nós não podemos comprar muitas coisas porque a caravana, sei lá o que, foi atacada. Então, só pode comprar... Aí, ó, diminuiu as quantidades, tá? Antes era 4, era 6 de cada, era 18 de comida. Então, diminuiu pela metade aí, tá bom? E se eu não me engano, ficou mais caro? Não, não ficou mais caro. Então, beleza. Como nós não somos de levar muitos itens, então não faz muita diferença. A tocha vai fazer, mas muito provavelmente encontraremos mais tochas pelo meio do caminho. Pessoal, me perguntaram, ah, mas você vai trazer mais chefes e tal? Pessoal, nós vamos fechar o jogo. Vamos enfrentar todos os chefes. Há uma esmorra mais escura e a gente vai vindo onde nós iremos chegar. O negócio é, ah, mas é que demora muito. Ah, mas é que você sempre faz a curta, isso e tudo mais. É como eu sempre avisei. É melhor estarmos preparados do que arriscarmos, entendeu? Esse aqui faz tempo, eu acho que é bandagem, mas deixa eu confirmar um momentinho. Tá, esse aqui é Medicinal Herbs. Beleza. Beleza. Ótimo. Estou esperando por ser gastado. Deixa eu ver. Ótimo. Como esse aqui é emblema, né? A gente coloca aqui. Então assim... Ah, mas é que você não faz chefe. Cara, o máximo possível que você puder retardar o seu encontro ao chefe, faça. Tá? Faça. Beleza? É o máximo possível. Ah, mas por quê? Porque você pode ter melhores itens. Se você tiver um item de velocidade. Se você tiver um item que dá ataque. Se você tiver um item que você inicia primeiro independentemente de como. Se você tiver item de mais atordoamento. E mais peste. Mais isso, mais aquilo. Cara, é muito bem vindo antes de uma batalha com o chefe. Ele vai jogar agora. Entendeu? Então assim, sempre, sempre, sempre esperem antes de ir pro chefe. Tá? Eu sempre disse isso. Continuarei a dizer. Beleza? Que é o correto. Não, não adianta. Ah, não. Vou enfrentar o chefe e pegar o item dele. Darkest Dungeon. Eu acho que quem acompanha há um bom tempo já sabe disso. Já sabe disso. Darkest Dungeon. Ele é em Pedro. Tá bom? É, eu estou com muito estresse. É melhor tomar cuidado. Tá? É melhor tomar muito cuidado. Deixa eu ver. Não. Eu, 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 eu não prestei muita atenção. Eu esqueci que tinha um dois ali. Né? Ah, tá. Preciso que você mate isso aqui, tá? Tá, você vai matar esses dois. Confidência surge quando o inimigo se desculpe. E você mata esse aqui. Opa. Ele não alcança. Ah, mas dá pra fazer você sangrar. Ai, ai. Ele vai atacar de novo. Pelo amor de Cristo. Cara, como eu vacilei. Como eu vacilei, cara. Como eu vacilei, como eu vacilei. Eu não sabia que tinha tanta chance de erro assim. Eu realmente não sabia que tinha tanta chance de erro assim, cara. Eu não sabia. Ótimo. Dá pra eu ganhar uma rodada. Ah, mas ele vai correr, né? Great is the weapon that cuts on its own. Esse início foi péssimo. Foi péssimo. Foi péssimo. 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 Beleza. Foi péssimo. Foi ridículo. Eu não prestei atenção. Eu tava com a cabeça em outro lugar. Ixi. Hum. É. 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 Não. Cara. Ah, não. Ih. É dessa aqui que eu me lasco. É essa aqui que eu me lasco. É essa aqui que eu me lasco. É essa aqui que eu me lasco. Ele já toma dano, né? Tomara. Ótimo. Beleza, Fiend. Ah, será que é porque aquilo ali é ataque à distância? Por isso que ele errou bastante. Hum. Portas da morte? Não. Ele vai jogar agora. Ah, não. Cara, eu preciso tirar seis. Sete, né? Aliás. Vamos lá ver se tal. Não. É. Ele vai ficar vivo. Ah, não. Ainda dá mais 10% de dano de stress até acampar. É, eu preciso garantir, né? É. 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 Nossa, cara. Essa aqui foi ridícula. Eu tô vacilando muito. Eu estou vacilando demais. Eu estou vacilando demais. Destrói. Them. Pelo amor de Deus, me cura aí, cara. Não, não é você. É curar o outro. É uma morte por encheiros. Assim, a fenda cai, a esperança flora. Vamos ver o que que tem aqui. Isso aqui são só coisas positivas, tá? Não preciso usar nada. Tático das ruínas. É, o que aumenta a coisa, né? É, 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 é bom e não é, né? É bom e não é. É, cara, eu vou ter que dar uma comida aqui. Eu sabia que ele ia fazer isso, cara. Eu não sabia. Ah, não, nós não temos mais comida. Que legal. É, eu vou voltar tudo ferrado pra base. Cara, essa aqui foi horrível. Essa aqui foi horrível. Essa masmorra aqui tá ridícula. Em Radiance, podemos encontrar a vitória. Bom, vamos lá. Ah, mas a Infernal tá na segunda posição. Ah, sem problema. Nossa senhora. Meu Deus. Tá chegando. Aqui, ó. Pronto. Agora ela tá na frente. É, então, deixar esses carinhas que dão estresse é suicídio, né? É, é suicídio. Pelo menos eu acho que na próxima ele morre. Tá, ele morreu agora. Ótimo. Curou um... Um crítico aí. Eu poderia ter me curado? Não, isso aqui não dá pra fingir. Ele morreu. Talvez, mas ele, você não usa nenhum item, tá? Mas ele, geralmente, dá uma coisa muito boa. Veja, o abisso foi manifestado. Não tem nem como. Bom, todo mundo está estressado. Não importa, não importa. A gente já vai encerrar a masmorra também. O problema é o dano, tá? Como a luz ganha a compra, os espíritos estão levantados. E o propósito é feito claro. A luz, a promessa de segurança. Injury e despondência. Encontre o palco para o heroísmo. Pobre cobertura. A morte lentamente. Infelizmente. É a masmorra do estresse. É a masmorra do estresse. Se fosse eu, aquilo teria sido um golpe mortal. Beleza. Soga, vamos ganhando o turno agora. Penalidade. Essa expedição, pelo menos, promessa sucesso. A senhora da batalha. A recompensa. Um bom trabalho. Para uma tarefa bem realizada. É, não foi muito bem executada não. O campeão está fechado. A Estrela Estrela foi nascido. Wealth beyond measure. Agradecido ao bravo e ao fulho, como você gosta. Se eles não pedirem fome, grama dos campos de gelo flutuando nas ruas. É, realmente, ele é irracional. Ele é irracional. Então, se ele não pedisse fome até aqui... Se ele não pedisse fome até aqui, eu ia usar comida para curar eles. Beleza. A triumphant pride precipita um desespero. Masmorra do estresse. Finalmente acreditam o seu dever. O que eu quero fazer? O que eu quero fazer? Só falta a Vestal, né? Lã de pimenta faz o chapéu da chuva girar. Hum, sim. Segura aí, Vestal. Segura aí, Vestal. Segura aí, Vestal. Não ganhe estresse, Vestal. Ele passou. Que legal. Segura aí, Vestal. Um de vida. Pelo amor de Cristo. É, pelo menos mataram... matou dois, né? Ótimo. 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 Um dia por dia. Um dia por dia. Um dia por dia. Nós reclamamos o que é nosso. A degeneracia do hamlet não é nada, eu peço. Quando comparado com a condição dos atores. Mas eu acho que eu não posso usar o claustro pra ela. Ah, posso? Beleza. Ah, não. Mas isso aqui não tem nada a ver. É esse aqui. Ela tem medo de lugares fechados, cara. Agora erro o alvo. Beleza. Aliás, antes de mais nada... Tá. Não tem como. Ótimo. Sempre vê se você pode atualizar, tá? Agora você. Tanatofobia. Beleza. E doente. Pronto. É, eu não deveria ter colocado na sala de penitência, mas tudo bem. Cara, ferrou tudo. Ferrou tudo. Assim, essa foi uma masmorra que Deus me livre, cara. Foi a masmorra do estresse. Sério. Foi muito, 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 muito zoado. Foi muito zoado. Mas tudo bem, né? A gente vai vivendo aí. Agora, deixa eu ver. Nós temos uma Vestal Infernal. Nós temos... Um... Nós temos seis nível, é... Primeiro e segunda posição. Nós temos quatro... Quatro segunda posição. Nós temos... Seis, né? Última posição. E temos seis Vestais. É, dependendo é uma boa pegar mais uma Vestal. Besteira. E... Essa aqui é boa. Tá, então eu vou deixar aqui. Uma irmã da batalha. Pious. E não relente. Uma vez, né? Ótimo. Beleza. E esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Eu sei que foi uma masmorra de estresse. Mas... Acontece, né? Então, pessoal, muito obrigado. Dúvidas, críticas, sugestões, deixe aí nos comentários. Qualquer coisa, estamos aí na página do Facebook, Twitch, Twitter, tá? E não esqueça de ativar o sininho aí para receber as notificações do canal, caso vocês queiram ver mais conteúdo. Então, muito obrigado e até a próxima.